De 17 de julho de 1983 a 11 de março de 1984, a Globo levou ao ar dos seus domingos, em cinco pílulas diárias, digamos assim, ou rodadas diárias, o Domingo Bingo, que era um jogo, era um programa de concursos, um programa curtinho, cada rodada era curtinha, tinha em torno de cinco minutos, mais ou menos, e até para vocês entenderem o que consistiu o jogo, que era apresentado pelo Paulo Giovanni e que tinha como assistente a Monique Evans, ainda pouco conhecida do público, ou nada conhecida do público, eu estava dando uma olhada em alguns detalhes no acervo do Jornal da Tribuna, aliás, disponível na Biblioteca Nacional e através do próprio site do Jornal da Tribuna, em que descreve justamente o programa por ocasião da estreia, e para vocês entenderem bem, é o seguinte, lembrando, uma curiosidade, que o Domingo Bingo foi criado pelo Oswald de Souza, matemático famoso, sempre se falava em loteria esportiva, para quem tem a minha idade, vai lembrar disso, se falava em Oswald de Souza. Para vocês entenderem, são cinco rodadas, entre 14h30 e 19h, é o horário de transmissão, até antes dos trapalhões, onde os espectadores, através de cartas, tentam acertar combinações entre as letras da palavra Bingo e o nome dos patrocinadores do programa, ou seja, eram cinco patrocinadores, porque eram cinco letras. Esmaltes Monange, Margarina Doriana, Arisco, Doril e mais um, que eu vou lembrar agora, vou pegar a minha colinha, e CB, Casas da Banha. Então, Esmaltes Monange, Margarina Doriana, Casas da Banha, Arisco e Doril. Os prêmios iam de 100 mil cruzeiros a 5 milhões de cruzeiros, e é um bingo, né, porque você tem que formar a linha, né, por isso o nome Bingo, né, e até bom que ficou uma brincadeira com domingo, né, domingo, bingo, o pessoal enviava as cartas, e, como eu falei, eram cinco rodadas, e a cada rodada eram sorteados três envelopes. Aos valores da época, né, como eu falava em valores da época, se o telespectador acertasse um duque, que eram duas letras, duas letras juntas, né, ganhava 100 mil cruzeiros, um terno, que são três juntas, 300 mil, e as cinco letras ganhava o prêmio máximo que era de 5 milhões, e era um joguinho até interessante, era bem curtinho, bem objetivo, né, digamos assim, era algo bem objetivo, e até nessa matéria, o Oswald de Souza falava que a chance de acertar era grande, e o nível de dificuldade, se comparado ao valor dos prêmios, era pequeno, segundo o Oswald de Souza, que, só pra ter uma ideia, o cálculo dele indicava o seguinte, que a chance do telespectador acertar em sua carta a posição dos cinco, das cinco letras, era uma em 120, o terno, uma em 12, e o duque, uma em 6, aliás, é interessante porque que não tinha quatro letras, você só falava em duas, em três, e nas cinco, curioso isso, curioso, não falava, não falava em quatro letras, engraçado, não sei o porquê, mas o fato é que o jogo, explicando bem, né, com essa riqueza de detalhes, era assim, e vocês vão acompanhar, e como eu sempre costumo dizer, melhor do que eu ficar contando aqui, é vocês verem, vocês vão ver uma edição do Domingo Bingo, do dia 4 de setembro de 1983, pelo horário, devia ser a primeira daquele domingo, porque ele foi exibido entre o Festival Mundial do Circo, apresentado pelos Traparadores, que vocês já viram aqui no canal, e o video show, então pelo horário, então era o primeiro da série daquele domingo, vamos ver? Domingo Bingo, participação esmalte Monange, nova fórmula, novas cores, um esmalte que toda mulher bonita está usando, Doriana, espalhe esse sorriso por aí. CB, fique certo, fique no CB, alho e sal larisco, comida saborosa, só com alho e sal larisco, e Doril, dor, gripe, febre, resfriado, tome Doril, tomou Doril, a dor sumiu. Boa tarde amigos, e sejam bem-vindos ao nosso milionário Domingo Bingo, nunca foi tão fácil ganhar tantos milhões de cruzeiros, você que escreveu, boa sorte, se você ainda não escreveu, fique assistindo e veja como é fácil ganhar. Boa tarde Monique, vamos ver qual é a primeira combinação, na letra B já temos o produto, e o produto é Arisco, na letra V Arisco, começamos com Arisco, na letra I o produto é Doril, na letra I Doril, o terno está acumulado em 600 mil cruzeiros, agora a letra N, aqui está, está chegando, na letra N Doriana, olha aí gente, aqui agora Arisco, Doril, Doriana, na letra G o produto do sorteado foi CB, na letra G, CB e consequentemente na letra O só pode ser Monange, na letra O, Monange. Primeira rodada deste domingo ficou assim, Arisco, Doril, Doriana, CB e Monange. Se você tem essa combinação, parabéns, você pode ganhar 5 milhões de cruzeiros em Domingo Bingo. Vamos começar desse canto aqui, vamos lá. Boa sorte para todos que escreveram, eu lembro que as cartas continuam valendo, hein? Atenção, já! Mesmo vocês que escreveram para os primeiros programas, 2 com 3, 5, tá? Todas as cartas continuam valendo, mesmo as cartas enviadas para os primeiros programas. Gislene de Sá Menezes, da Avenida Getúlio Vargas, 620, Paulo Afonso Bahia. Oi Gislene, boa tarde, boa sorte para você. Na letra B, Doriana, na letra I, CB, na letra N, Monange, na letra G, Arisco e na letra O, Doril. Não deu. Segunda carta, veio do Paraná. Boa tarde, gente amiga do Paraná. Jean Ricardo da Silva, rua Tingui, 237, Vila Carli, Guarapuava, Paraná. E o terno está acumulado em 600 mil cruzeiros. Vamos à combinação. Na letra B, Arisco, começou bem. Na letra I, CB, na letra M, Monange, na letra G, Doril e na letra O, Doriana. Agora, quem mandou a carta foi João de Oliveira, mora em Guarapuava, Paraná também. Deixa eu ver se é o mesmo endereço. Deixa eu ver, Monique. Mas eu acho que não, são endereços diferentes. É uma rua Tingui e esse aqui é 15 de novembro, 3.110. Que coincidência. Duas cartas seguidas da mesma cidade. Parabéns para vocês e continuem escrevendo. O João de Oliveira mandou a seguinte combinação. Na letra B, CB, na letra I, Monange, na letra N, Arisco, na letra G, Doril e na letra O, Doriana. Não deu, João. Terezópolis, Rio de Janeiro, Miriam Gonçalves, Avenida Delquim Moreira, 571. Boa sorte, Miriam, e vamos à sua combinação. Na letra B, CB, na letra I, Arisco, na letra N, Doriana. Acertou. Na letra G, Monange e na letra O, Doril. Que pena. Última carta da primeira rodada. Edna Maria Pinto, quadra 8, número 109, Travessa das Santanas, em Primavera, São Paulo. Boa tarde, Edna, e boa sorte. Na letra B, Doriana, na letra I, CB, na letra N, Arisco, na letra G, Monange e na letra O, Doril. Bem, então o Terno acumula, acumula para 900 mil cruzeiros. Na primeira rodada não saiu, ele acumula agora mais 300 mil cruzeiros. Daqui a pouco a gente volta com o Domingo Bingo valendo 5 milhões, com o Terno valendo 900 mil cruzeiros E com o Duque valendo 100 mil cruzeiros. Daqui a pouco também, vamos fornear um carro 0 quilômetro, no valor aproximado de 3 milhões de cruzeiros. Até já, minha gente. Domingo Bingo. Participação no esmalte Monange, nova fórmula, novas cores. Um esmalte que toda mulher bonita está usando. Doriana, espalhe esse sorriso por aí. CB, fique certo, díquilo CB. Alho e sal, Arisco, comida saborosa, só com alho e sal, Arisco. E Doril, dor, clipe, febre, resfriado, com Doril. Tomo Doril, a dor, fui. E lógico, sempre agradecendo aos grandes amigos que me cederam estas preciosas imagens. Se vocês não curtirem, comentarem, compartilharem, pode fazer o Pix lá também. O Pix está no texto, que acompanha o vídeo. Aliás, todo vídeo do canal Arquivos Bill tem lá o Pix para você contribuir. Se quiser, claro, é sempre importante para que o canal... Ajuda o canal. Ajuda o canal não só curtindo, comentando e compartilhando. Reposto do Pix é sempre importante. Porque tocar o canal sem verba é uma dificuldade. Assunta do Pix... Olá...